O item 16, processo 48.500.0500.2801. Transferência da concessão da UTE Jatai, atualmente detida pela COSAM Centro-Oeste Açúcar e Álcool Limitada, para a bioenergia Jatai Limitada, localizada no município de Jatai, no estado de Goiás. Diretor Lator, doutor Reif Barros. A UTE Jatai foi otorgada à empresa COSAM Centro-Oeste S.A. Açúcar e Álcool em 20 de fevereiro de 2009, por meio da portaria nº 79, de 20 de fevereiro de 2009, do Ministério de Minas e Energia, com o despacho nº 2.953, de 23 de agosto de 2013. Em 29 de dezembro de 2014, foi solicitada a transferência dessa otorga para a empresa Bioenergia Jatai Limitada. Por meio da Nota Técnica 141, de 2015, a SCG, em 6 de março de 2015, fez a análise do assunto e encaminhou o processo para a liberação da literatura colegiada. A minuta de resolução foi analisada e chancelada pela PGE. E em 30 de março de 2015, o processo foi distribuído, é o relatório. Curadoria. Trata-se aqui de transferência de otorga de UTE, que foi examinada pelo parecer, referência ao 143, de 2015, da Procuradoria, de modo que a matéria, com as cinco condições de ser deliberada pela diretoria. A UTE Jatai, otorgada com 105 MW de potência instalada, utilizando bagaço de cana-de-açúcar como combustível. A energia proveniente dessa usina foi comercializada no Lilão de Energia de Reserva 01, realizada em 14 de agosto de 2008, o LEO 01-2008. O pedido de transferência de titularidade dessa otorga é decorrente da operação de segregação dos ativos de cogeração de energia elétrica da COSAM Centro-Oeste, cujo objetivo declarado é racionalizar a estrutura societária, trazer eficiência e sinergia com foco ao negócio de cogeração de energia, bem como acompanhar a reestruturação societária ocorrida nas demais empresas do grupo. A empresa informou que, em razão da reestruturação societária, a cedente COSAM Centro-Oeste deverá ceder à seccionária de bioenergia Jatai, todos os direitos e obrigações relacionados à autorização para geração de energia elétrica e os respectivos ativos, como também a seccionária assumirá as obrigações do contrato firmado no ambiente de contratação regulada. Ambas as empresas cedentes e excepcionárias pertencem ao mesmo grupo societário. Em conformidade com o artigo 13º da resolução 390, para transferência de titularidade, os empreendedores e sucessores das otorga apresentaram ao anel os documentos originais ou cópias devidamente autenticadas referentes à qualificação jurídica. Como a COSAM Centro-Oeste Comercializou Energia NULER 01-2008, foi apresentada também documentação referente à qualificação econômica financeira exigida no edital relativa ao nada consta a incertidão civil de falência concordada e recuperação judicial da bioenergia Jatai. No despacho de 1068, 19 de abril de 2010, liberou as unidades geradoras UG1, UG2 e UG3 da UTE Jatai para início da operação em teste a partir de 17 de abril de 2010. Portanto, configurou-se o início do suprimento da energia, o que permitiu ao empreendedor o cumprimento dos termos e condições previstas no contrato da energia de reserva firmado no LER 01-2008. O despacho número 530-2013 liberou as UG1, UG2 e UG3 da UTE Jatai para início da operação comercial a partir de 28 de abril de 2013. Por isso, não foi preciso o empreendedor apresentar a pólice de garantia de fiel cumprimento. Não foram encontrados registros de inadimplência em nome da interessada ou dos integrantes de sua cadeia societária nos sistemas de controle das áreas de fiscalização da ANEL. Por fim, a SCG verificou que foram atendidas todas as condições estabelecidas pela resolução 390 e, em vista disso, recomendou a aprovação da solicitação. Diante do exposto, considerando que consta no processo 48.500-2008-01, voto pela emissão de resolução autorizativa na forma de minuta anexa que visa transferir ao torgo da UTE Jatai da empresa Cosan Centro-Oeste e Açúca e álcool limitada, para a empresa Bioenergia Jatai limitada, é o voto. em discussão em votação também voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator proclama que ele poderia decidir pela emissão de resolução transativa que visa transferir o autor da UTE Jatai da empresa COSAM Centro-Oeste Açúcar e Álcool Limitada para a empresa Bioenergia Jatai Limitada próximo item